Hoje eu tô sozinho no cubico, não sei se vou sair se fico Mas mesmo assim eu a convido, sou pra dizer tudo a ouvido Que gosto quando ela balança, provoca-me com essa dança Hoje eu tô sozinho no cubico, e se viés eu não resisto Não quero mais olhar pra ti, porque eu não vou aguentar E se continuas assim, tu vais me dominar Tu vais me dominar Assim me vais dominar Tu vais me dominar Hoje eu tô sozinho no cubico, e vou manter não complico Vou deixar trabalhar o cubico, só assim faz sentido Que gosto quando ela balança, provoca-me com essa dança Hoje eu tô sozinho no cubico, e se viés eu não resisto Não quero mais olhar pra ti, porque eu não vou aguentar E se continuas assim, yeah Tu vais me dominar Tu vais me dominar Assim me vais dominar Tu vais me dominar Tá na hora Quero um tanque ao meu lado Tá na hora Vem passar um bom bocado Não demora Não Tás a dar cabo da minha Tá na hora Eu preciso de ti, meu bem Tá na hora Não temos que contar a ninguém Não demora Já me habituei a ti Não quero mais olhar pra ti Porque eu não vou aguentar E se continuas assim, yeah Tu vais me dominar Tu vais me dominar Assim me vais dominar Tu vais me dominar Tu vais me dominar